Fugindo dos canas, eu tô no pico, Mohamed Salah Não vi que tá em cada pulso, se eu não me atrasar Um azim só que é verificada, eu me sinto neymar Chuan Chuezala, virgulada, eu me sinto chefe Piranha Sabem, Lacoste Jr., fode gostosinho No baile da China, ela tá fazendo quadradinho Ela quer sentar devagarinho pra quem tá de radinho Fodendo uma parte que parece Everol Lavin